Então, você está querendo fazer um jogo, você está fazendo o seu primeiro jogo, esse vídeo é exatamente para você, cara. Se você já fez ou está no segundo ou terceiro jogo, faça e fica por aí também que tem uns insights aqui interessantes, beleza? Então vamos lá para o vídeo. Cara, o que eu percebi durante esse meu primeiro ano aí de desenvolvedor de jogos, é que pensar grande no início é um erro comum. A gente costuma pensar que desenvolver jogos é desenvolver aquilo que a gente joga. Então você consegue, então você joga muitos jogos grandes quando é pequeno ou adolescente e não tem noção do que é um jogo grande. Você sabe que aquele jogo é maneiro, tem várias camadas ali de gameplay, tem história, tem efeitos especiais. Aí você fala, putz, que jogo maneiro. E você se vê, quando você quer desenvolver, desenvolvendo um pequeno pedaço daquele jogo. Só que a realidade, cara, é que você não vai conseguir nem desenvolver 1% daquele jogo. Ainda mais sendo um desenvolvedor indie solo sem investimento, que é a maioria, entendeu? A maioria que entra para essa área é desenvolvedor solo indie sem investimento, sem equipe, sem parceria, sem nada. A pessoa começa do zero, completamente jogada assim, para fazer alguma coisa do zero. Então essa é a realidade da grande maioria do pessoal que começa a querer desenvolver jogo. Até porque esses outros caminhos, parcerias, investimentos, são coisas mais sofisticadas que você pode ou não conseguir ou nem sei se é o seu objetivo durante o tempo. Então eu vou falar abertamente para você que está desenvolvendo no seu quarto, na sua sala, na sua casa, na casa da mãe, da tia, do pai. Você que está desenvolvendo aí no seu tempo vago ou até no mesmo seu tempo total que você tem, a não ser da sua agenda. Mas entretanto, esse vídeo é para você, cara. Então vamos lá. É complicado para a gente estar nessa situação, pensar que a gente vai desenvolver nem que seja 1% de um jogo grande. Porque não vai. A gente pode desenvolver 1% de um jogo indie um pouco grande. Então aqui a diferença é brutal e você que está iniciando pode ter certeza que talvez você esteja cometendo esse erro. Então já começa por aí, para, reflita, cara. Está fazendo um jogo grande? Já está há quanto tempo no seu projeto? Se você estiver há mais de 3, 4 meses no seu projeto, é porque é um jogo grande. Então você para tudo que está fazendo e vai para uma das dicas, cara, que eu achei essencial durante a minha trajetória em ter lançado 5 jogos até o momento. Foi a dica, assim, que eu segui, que toda vez que eu estou no meio do desenvolvimento onde eu planejei e estou vendo que está crescendo o escopo do nada, eu vou lá, reflito e penso nessa dica do David do Game Dev Underground, que ele diz o seguinte. Quando você pensa numa ideia completa de um jogo e está animadão para produzir, corta 50%. Depois que você cortou 50% daquela ideia, ou seja, do GDD que você fez ali numa página do escopo do jogo inteiro, corta 50%. Agora, quando você vê aqueles 50% em mãos e começa a planejar o jogo, agora sim está mais na lista, corta 50%. E quando você pensa que não dá mais para cortar 50%, aí você vê que consegue sim e corta 50% pela quarta vez. Cara, é isso mesmo, você vai esquartejar o seu jogo todo. É exatamente essa dica que me fez lançar 5 jogos, senão eu não teria nem saído do segundo, provavelmente. Porque a gente começa com uma ideia animada e planeja ela, escreve quantas habilidades o personagem vai ter, ou então história, ou então texto, ou então efeitos, animações, mecânicas, e você vai se empolgando. Aí você mesmo se toca, putz, isso aqui está grande. Então você vai lá, ok, nessa hora você tira um pouquinho, mas não, tira 50%. Depois daí tira mais 50% e mais 50%. Aí você vai ter um escopo de jogo realista, cara, para você fazer. Entenda, você vai duvidar de si mesmo a todo momento, desde com um escopo grande a um escopo pequeno. Eu fiz um jogo, que é o Kingslayer, que ele durou duas semanas, do início ao fim. Foi um teste, um desafio, barra, testar um outro tipo de mercado, que eu queria entrar sem ter muito prejuízo. Ou seja, foi o mercado de puzzles. Eu queria entrar nele sem ter muito prejuízo. Então eu testei esse jogo, fazendo ele em duas semanas. E em duas semanas, cara, eu ainda cortei ele, tá? Ele estava maior do que isso. Eu cortei e duvidei de mim mesmo se eu consegui fazer isso em duas semanas. E no caso, ela seria um mês. Ou seja, eu cortei até chegar no ponto que o jogo ficou tão simples e ficou uma experiência fechada. E nele, cara, você pode abrir ele no link que tá aqui embaixo. Tem bastante review positivo de jogadores, assim, da Steam, que gostaram, acharam a experiência simples. Mas é suprir o mercado. Então eu acredito que ele seja a entrada mínima de um jogo profissional na Steam. Na Steam, tá? Pra console eu já não sei. Porém, na Steam, ele é a entrada mínima. Ele é o ponto onde o jogador consegue se divertir, entende que é um jogo bem simples, assim, limitado. Mas isso não fica no caminho da experiência total do jogo. Então esse foi um ótimo estudo que eu tive com o Kingslayer. De aprender mais o mercado, pisar em outras áreas bem devagarzinho. E aprender a controlar e a superar as dúvidas que eu tinha de mim mesmo em relação a terminar um jogo tão rápido assim. Que não seja um jogo mal feito, bugado. É que as pessoas vão deixar negativa. Então eu consegui através disso, mas em todo o caminho eu me duvidei. Me duvidei de mim mesmo a todo instante. E é normal, cara. Você vai se duvidar. Você só precisa ter parâmetros pra ver se você está no caminho certo ou não. Meu único parâmetro era... Eu vou conseguir terminar esse jogo nesse X período de tempo? Se não, eu tô indo pelo caminho errado. Tanto que eu, como eu falei, eu reduzi metade dele. Agora pra última, tópico aqui, né? O último tópico. É o quê? Expectativas altas. Você ter expectativas altas no seu primeiro jogo é igual você assinar uma sentença de morte pra sua saúde mental, cara. Porque é muito raro, muito raro você lançar o seu primeiro jogo e atender suas expectativas, cara. É bem raro. Acontece? Acontece. Você tem exemplos aí que você pode citar? Provavelmente deve ter vários. Mas o que todo mundo não vê são os outros. Os 99% não. E a galera só vê os 1%. Aquela pessoa que lança o primeiro jogo, fica ali 3, 4 anos e ganha um dinheirão. Ou não. Até aquele cara que ficou 2, 3 anos no primeiro jogo, lança e consegue dinheiro bom e vai investir no próximo. Não fica rico, mas consegue um dinheiro bom. E todo mundo acredita que isso pode acontecer com você. Mas, cara, isso é o 1% do mercado. Acredite em mim. Eu já estou acompanhando o lançamento. Nesse primeiro ano de Game Dev, eu fiz uma coisa que eu me orgulho muito, humildemente falando. Que aí eu pesquisei e me enturmei na comunidade Game Dev de uma maneira que eu me empenhei muito em fazer isso. Em acompanhar o mercado de maneira realista. Entendeu? Então, eu tomei a porrada no primeiro jogo, como tem um vídeo aqui dizendo quanto eu lucrei no primeiro jogo. E depois disso, eu comecei a entrar no mercado mesmo, de cabeça, cara. Estudar, fazer contato, perguntar. Nessas saem os bolos, né? Que são amizades, são pessoas que ajudam de verdade mesmo. E por elas eu agradeço muito, senão eu não teria conseguido. Mas, você começa a entender a realidade dura que é você criar um jogo. E ter em mente que isso é um longo prazo. Você não vai criar um jogo e ficar rico. E isso é a longo prazo, cara. Seu primeiro jogo não vai te dar muito dinheiro. Se der o dinheiro de volta que você investiu, né? Então, por isso que, cara, a jogada mais inteligente, pra você que não tem noção nenhuma de Game Dev, tá começando agora. É fazer um jogo curto, que você possa aprender com ele. Que você lance, passe pelo processo, que é o principal, de início, meio e fim de desenvolvimento. E postar, que ainda é outra etapa, a bônus, né? Que é a principal. Você postar o seu jogo e colher o feedback do mercado. Às vezes, o feedback do mercado não vai vir direto. Tipo, uma pessoa lá na Steam comentando todas as pontas bons e demais do seu jogo. Não existe isso. Existe o quê? Você sentir quanto o seu jogo fez barulho. Você com pouco investimento. Isso é muito importante. Beleza? Você sentir o seu jogo através dos dados, das comparações e conversando com outras pessoas. Se o meu jogo rendeu isso, quanto o seu jogo rendeu? Você investiu em marketing? Você fez campanha de marketing? Ou você só estudou a Steam? Ou você só fez um jogo da sua cabeça? Como é que foi esse processo? Converse, entenda, pesquise. Pergunte mesmo às pessoas, porque as pessoas têm tendência a responder sobre coisas que elas acham que podem ajudar. Ainda mais nessa comunidade nossa que é bem, assim, um ajuda o outro bem legal. Apesar de ter seus momentos de crises aí que todo mundo acha que vai ficar milionário. Mas, em si, a comunidade é bem unida, cara. Então, pesquise, converse e baixe a expectativa, cara. É uma maratona e não uma corrida. É isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo, cara. Se inscreva no canal para mais conteúdo como esse. E até o próximo. Valeu!